Isso não é nem maquiagem, isso aí é de fato o Jared Leto bolado no set de gravação. Fala aí, rapaziada, estou aqui, Lucas Stuvok, ao meu lado nós temos aí Jean-Philippe. Coi, rapaziada! Galã da produtora, nutricionista. E hoje nós vamos reagir ao melhor filme do ano, filmaço esse. Pessoal, só fala bem desse filme. Que o Jean já tá aí fazendo como? Cosplay aí Jared Leto. Meteu aí o penteadaço aí. Tá parecido? Tá parecido, com essa luz mórbida no rosto. Perfeito. Tô animado já. Tá animado? Tô animado. Você conhece o personagem Morbius? Pô, mano, nunca tinha visto o Morbius, acho que, sei lá, já tinha lido bastante Homem-Aranha. Eu gosto de Homem-Aranha, mas eu acho que eu só tinha visto ele, tipo, uma vez nos quadrinhos. Ô, vilãozinho, série C, realmente. Eu conheci o Morbius naquele desenho animado foda dos anos 90. Esse desenho do Homem-Aranha é ótimo, cara. Eles podiam fazer uma versão cinematográfica desse desenho. Esse desenho era muito bom. E aí nós vamos aí reagir. Morbius. Filmaço. E eu quero começar já falando da sinopse do filme. A inscrição já é mentirosa. Já tá com o... Hoje tu vou aqui. Começou já a mentirada ali, ó. É, começou a mentirada. A primeira frase é mentirada. Vencedor do Oscar, Morbius. Não, Morbius nunca venceu. Isso é fake news, eu estou aqui. Caralho, a sinopse do Morbius começa com... Tem que elogiar o Jerry de Leto, porque o filme é impossível dele as elogiar. Tu nunca viu o filme, nem que tu sabe que o filme é ruim, cara. Ah, é o que a voz do povo diz, né? Muito mal. Mas começar a sinopse com o vencedor do Oscar, forçou, forçou. Forçou a amizade pra caramba. Ó, o vencedor do Oscar, Jerry de Leto, é o misterioso anti-herói Michael Morbius. Um médico infectado por uma forma de vampirismo, que, tendo adquirido habilidades sobre-humanas, terá que aprender a lidar com a sua nova, aterrorizante natureza. É filme de médico que virou vampiro. Vamos lá. Vai, parece muito bom. Drogas, linguagem imprópria. Até agora tá bom. Até agora o filme não decepcionou. Cara, essa logo da Marvel, que era usada nos anos 2000. Eu pensei que tinha mudado, aliás. Mas eu tô até meio... Não, é porque essa logo aí é pra, tipo assim, filme que não é da Marvel Studios. Ah, é da Marvel, mas não é Marvel. Não é Marvel o suficiente pra ser Marvel. Não, às vezes eu também tô esculhambando aqui, às vezes é bom, às vezes o bagulho é maneiro. Ah, o Amy é tipo um dentinho de vampiro. Entendi. Nossa. Caralho, ó. Você já matou. Caralho, ó. É o máximo. Cerro de la Muerte, Costa Rica. Costa Rica? Jurassic Park. Ele é nublar. Gustavo, eu nunca fui pra Costa Rica. Você vai falar os nomes dos lugares? Eu não sei. É Jurassic Park, maluco. O Jurassic Park se passa na Costa Rica, maneiro. É, é, pô. É, o morcego derruba dez vezes o tamanho do bicho, não sei isso, não. Tá andando de bicicleta, bate o morcego em tu. Tu não cai da bicicleta, não. Isso é dez vezes, cara. Se um urso estiver andando de bicicleta, ele vai cair também. Se um urso estiver andando de bicicleta, acho que tu não vai se preocupar com outra coisa. Tá. Vai explicar o porquê que isso tá acontecendo em algum momento, né? Porque até agora... Looks cool, but tells me nothing. Tá ligado? O cara tá com medo, morcego? É que eles vão derrubar o helicóptero pela lógica que a gente estabeleceu. Porra, não. Faz sentido. Uou. Ah, antes. Tá, tá, tá. Falou 25 anos antes, só que por algum motivo eu pensei que ia ser, tipo assim, Grécia Antiga, tá ligado? 25 mil anos antes. Ah, o garoto já usava muleta desde pequeno. Pô, mas é óbvio que o moleque consegue consertar um fusível queimado aí. Pô, ele botou uma... Quebrou o fusível, ele botou uma mola ali e funcionou. Ninguém veio, sabe? Foda-se o moleque que tá morrendo. Pô, mas é que meio que só o fusível estourou, né? Se a máquina tivesse dado pau mesmo, ele não ia conseguir, né? Aquilo aconteceu em outro momento, só que ele tá agora ali... É montagem estranha. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Hã? Calma aí, calma aí, calma aí. Dá pra dar pause? O garoto, ele chegou lá e a máquina lá quebrou. E aí o Morbius foi lá e resolveu. Com a mola. Com a mola. E aí ele foi pro negócio, mas o cara falou... Não, pro Milo não dá pra ele ir pra outro negócio, pra outro lugar de superdotados. Porque antes dele ir para lá conhecer o Morbius... Não, a carta foi depois. Tem alguma coisa muito errada aí, eu me perdi na montagem. Eu me perdi. Já não tô entendendo o filme. Ela vai ganhar o Oscar do... Vai ganhar o Oscar. É. O Oscar de inteligência. Tá, ele ganhou o Oscar de inteligência. Calma aí, calma aí. Ele te cortou. Que montagem estranha. Primeiro ele criança, depois teve a briga, depois ele ganhou o Oscar e... Aí agora ele tá em Nova York. Mas qual é a doença dele? Eu não entendi essa pergunta. É doença DNA zero pernas, cara. É isso que eu entendi até agora. Tá faltando uma... Não, isso tem uma explicação. Calma aí. Tá. Tá bom. É mumbo-jumbo. Vamos tentar explicar sem explicar, né? Tem anticoagulante. Eu não posso tomar anticoagulante. Eu tenho que ter os genes do anticoagulante do morcego pra me curar. Tá bom. Eu quero me fundir com a porra do morcego e... Eu não tenho que dar a justificativa. Eu vou me fundir com a porra do morcego. Tá bom. Agora ele tá recebendo o gene lá. Doido. Não reagiu bem. Eles são amigos até hoje. Fofo, pô. Se viram por um dia, né? No caso, que no mesmo dia ele consertou a máquina e virou um gênio e ganhou o Oscar. Ah, tá. Então ele e a outra lá, eles têm uma relação. Mas ele não pode se apaixonar. Tá. O Jared Leto descobriu que o vampiro pode salvar ele. Ah. Aí o maluco do amigo é rico e vai financiar. Vai patrocinar. Tá, entendi. Vai patrocinar. Se não for isso também, é tipo isso também. Nossa, pá vai, hein? Eu acho que é isso que é ilegal, né? No caso, você testar num humano sem uma aprovação de um conselho de ética e tal. A colônia aí, ó. A montagem desse filme é uma bagunça. Agora relaxa rapidinho que você vai só morrer. Você volta daqui a pouco, você tá ligado? Cinco minutinhos. Ah, eu sinto que esse cara que tratou a mulher mal vai morrer. Afinal, ele tratou a mulher mal. Então ele vai morrer. Calma que ele tá sendo chupado agora. Agora é hora de chupar. Ah, lá, 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 lá. Ah, eu não sei se eu gosto disso de velocidade muito alta e depois muito devagar. Eu não sei se eu gosto disso. É, eu acho que agora eu sei a resposta. Eu não gosto, eu não gosto. Tá confirmado que eu não gosto. Isso não é nem maquiagem. Isso aí é de fato Jared Leto bolado no set de gravação. Pô, o visual dele eu até achei maneiro. Eu não vou mentir pra você não, tá? O visual dele eu achei maneiro. Ah, a computação gráfica do bicho, né? Porque essa porra não é maquiagem. Tô de zoeira aqui, mas... Ó, dou meu braço a torcer. Mas eu não tô achando essa sequência tão ruim não, cara. É só um pouco difícil de entender, mas eu... Tá dando pra comprar tranquilo. Ó, tipo, o que aconteceu agora? É, esse aí foi maneiro, mano. É, o começo do filme tá meio devagar, montagem esquisita, mas por exemplo, essa parte aí eu achei legal, ó. É, vamos lá, vamos pra ação. Vai recuperar, né? Ó, o nariz já voltou 100%. Agora ele já tá gato. Ficou gostoso os caralho. Ficou gostoso e tudo. Porque ninguém vai achar estranho, né? Morreu gente pra caraca. Você vive, hein? É, o cara tava fazendo um experimento dentro do navio e por acaso o cara que tava coordenando a parada sumiu do barco. Ela foi pra UTI. Mas ele se importa com ela, mas eu não consigo entender muito bem a relação deles, né? Pra mim ainda é aquilo. Mas vamos lá, ele tá sentindo mal que ele machucou ela, pô. Ih, ih, ih. Fez o passinho do malandro. Jean, vou ter que admitir que eu gostei dele, tipo, de perna torta tentando andar. Beleza, pô, beleza. Cada um tem o seu pecado aqui na Terra, cara. Mas que porra que ele tá tomando, cara? Ele tá tomando um negócio branco? Acho que é iogurte, cara. Mas que fumaça é essa que sai dele, cara? É, não sei, cara. Se fosse só ele dando uns saltinhos, beleza. Me lembra Prototype, tá ligado? O jogo de... Caralho, Prototype, pó de crema. E, tipo, num quadrinho o que acontece é que o vilão vai e brinca com o herói. E é isso, assim ele é apresentado, no futuro ele volta. Cara, soltou-lhe um peido, olha lá. Ai, dor de barriga. Pô, eu tive infecção alimentar, eu senti exatamente isso. Ele fala que ele precisa beber sangue pra ficar de boa. Humano, tem que ser humano. Pô, mas por que tem que ser humano? Ele falou, ele falou. Eu não sei por que tem que ser humano, ele falou que tem que ser humano. Podia tomar um suco de boá, maluco. O conflito do filme, o que que... Cara, eu não tô entendendo qual é o conflito do filme, porque agora eu acho que o cara lá não gostou, ficou puto, vai virar vilão, cara. Eu acho que é isso, cara. Porque ele tá sem vilão até agora, cara. Ele tá faltando um vilão. Eu entendi que o cara queria curar a doença dele e ele mixou o DNA dele com o DNA de morcego. Putz, você só entendeu isso até agora? Eu acho que é porque só teve isso até agora. Vai dar um susto, é um jump scare, tá ligado? Olha lá, olha lá, olha lá. Torteus matou agora uma pessoa que não é bandido, pô. Agora ele é mau. O cara é mau, pô. Ele é mau. Quem é o herói, então? A gente já tem um vilão. Mas ele é um vilão originalmente, não é o vilão do Homem-Aranha? Mas agora é um filme dele. Vai ser um filme do vilão sendo vilão. É, pô. Pensei que ele era bom. Não foi ele, cara. Foi o outro. Eu não vi o filme, tá? Eu tenho certeza que foi o outro. Ah, isso aí que você tá falando é uma verdade, cara. Eu não vi o filme, eu juro pra você. Foi ele que fez, não. A gente não viu, não teve cara dele. Ele não foi ele, né? A regra do cinema. Você é abduzido? Que isso, filho? Que isso? Olha lá, ele foi preso mesmo. Cara, muita coisa acontece nesse filme de uma hora pra outra. Mas ao mesmo tempo, eu sou do que não aconteceu nada. É. Mas agora o que ele tá tentando? Ele tá tentando controlar os poderes, é isso? Não muito. E liga pros mercenários que morreram real, real. E paga pra resolver as coisas. Ele já falou isso, pô. Paga pra resolver as coisas. E eu não sei como ele ficou rico. Mais um filme... Como ele ficou rico, eu também não sei. Nem precisa saber. Olha lá, tem uma paradinha nessa aí. Você viu a cara dele? Você viu a cara dele? A cara dele é de vampiresco, hein? Ele tá tomando sangue no cantil. Já matei o filme todo agora. Só nessa última cena agora. Você viu como a cara dele tava bizonha? Eu não vi, não. Tava do caralho. Ele tava com cara de mal. Pô, esse filme tá me deixando com a vista pesada, cara. Esse filme tá me deixando com sono, cara. Esse filme é chato. Vai ter... Porra. O filme não é... Você focou nas pernas dele porque ele não está de bengala. Você está entendendo que ele é o vilão do filme? Ele percebeu. Era pro Venom aparecer nessa hora. Mas por que dessa trilha de fumaça com as cores da roupa que ele tá usando? O que que é isso? O que que é esse efeito visual? Eu não sei. Esse troço emana dele? Outras pessoas podem ver esse efeito? Você ouviu que o jornal é o Clarim Diário? Ele virou vilão do nada. Ele matou o cara de graça. Nossa, o bonzinho, ele só mata terrorista e mercenário. Eu quero ainda entender o que que é essa fumaça. É quando eles usam poder. Ele tá dançando. Ele curingou. Ih, curingou, curingou, curingou. Ele curingou pra caraca, meu louco. Cara, essa estação aí parece... Cara, o poder com a turma é bom pra caralho, tá ligado? Cuidado que ele tá associando uma coisa a outra e ele é um super gênio. Uou, uou, uou. Isso não é... O que? Mano, isso é muito prototype. Tá, entendi. A gente tá vendo o filme prototype. Olha lá o cara. Aquela mina. Tá laricando aí a namorada do protagonista. Ninguém fala que eles são... Ninguém estabelece que eles têm um relacionamento de fato. Eles só são tipo colegas de trabalho. E ele tá triste porque ele machucou ela. Até agora é isso. Se eles têm algum romance, deveria ter mostrado algum romance. Eu tô esperando esse romance. A última coisa que ela lembra é ele matando uma galera. Ele matou toda a tripulação do barco lá, amarradão. Esse filme não acha mesmo que o bandido é a gente. O que isso tem a ver com qualquer coisa que foi mencionada no filme? Tem um laboratório que imprime dinheiro, tá? Vai ser isso. Porque ele falou que tinha nota falsa. Tem muito mais de onde a gente vê. A gente tem que voltar pro laboratório. É sério? É um laboratório que imprime dinheiro? Eu não tô entendendo nada. Mas ele é o bolsinho do filme, né? Ele é o bolsinho do filme. Tá, mas ele quer imprimir dinheiro pra... Já tá desmontando as máquinas de dinheiro. O que ele queria era não imprimir dinheiro. O que ele quer agora, então? Com o laboratório. Quero lembrar que o laboratório só imprime dinheiro. O laboratório foi feito para imprimir dinheiro. É uma impressora de ganho. É uma impressora. É uma impressora. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir sangue. Pô, se foi isso é genial. Não, se foi isso, gênio. Tem que saber que é a melhor coisa do filme todo, cara. Esse cara que me falou do vilão do nada, do absoluto nada. É a melhor coisa do filme todo. Não tem como. No cinema, a galera deve ter pirado nessa hora. Tem que se contentar com pouco, né? Nesse filme aí, realmente. Não, nessa cena eu vejo a galera tendo a reação, tipo... Quando o Capitão América levantou o martelo do Thor. Não, foi a mesma reação. Acho que até maior. O cinema todo fez assim. Pô, o cara vampirou de terno. É. Mano, se eu vou numa festa e a vibe é essa, eu vou embora. Dança, gatinha, dança. Mas não é como se tivesse acontecido muita coisa no filme. Não é como eu vejo que tenha muito o que acontecer. Ele vai enfrentar o Morbius e o filme vai acabar com o Morbius vencendo. E é isso, né? Não tem nada. O filme não tem nada. Bem cheio de nada mesmo. Realmente. E não é como se o filme tivesse barrigas. O filme é uma barriga enorme. Não tem nada. É meio que a história é isso mesmo. A descrição conta a história. É isso. Meio chato. Porra, meio. Eu sinto que eu já estou dormindo parcialmente, né? Isso aí é a cena que eles vão se beijar, né? Ela está demonstrando muita empatia por ele. Ela está com uma cara de morto, tipo, como se não quisesse estar aí. E ele está morto já tem três semanas. Ah, não. Não foi. Essa cena é uma droga. Pensei que eles vão se beijar sem clima nenhum. Ia ser bizarríssimo. Ia ser engraçado. Ainda temos alguns minutos de filme. Pode acontecer. Ah, estou... Ah, eu acho que é agora, então. Aí, ó. Ah, meu Deus. Falando. Eles não conseguem estabelecer ainda o relacionamento entre os dois personagens. Meu Deus. Ah lá. Estão perto. Logo tem clima. Não é assim que funciona? Nossa, tem... Diretamente de porra de lugar nenhum. Nós temos aí um beijo. E lá está o doutor stalkeando. Que coisa bizarra. Por que ele está olhando, cara? Isso sou eu na festa. Está lá o meu amigo ficando com a menina. Eu fico lá. Ele está com ciúme, é isso? Essa é a coisa que tem que passar, aquela cena? Mas por que ele está com ciúme? Ele conheceu a menina outro dia. Ele está com ciúme do cara. Caraca. Será que ele é? Não, não acho nem que ele seja gay. Acho que ele está com ciúme de amizade. Não, não é possível também. Tem alguma coisa muito esquisita que eu não sei o que eu tenho que sentir. Traz isso, cara. Às vezes ele quer... Por que eles estão brigando? Porque ele virou mal. Agora ele mata gente. Mas o Mobius também não matou mercenários. Matou, mas mercenário não é gente nesse filme. Por que ele é rico? Eu juro que eu perguntei isso já. E até agora a gente não sabe por que ele é rico. Tá, então ele de fato tem inveja do Mobius. É isso. Fala para o Michael que eu vou matar uma porrada, gente. E aí ele mata o cara. Tem que falar para o Michael. Ele está explicando as palavras até agora. Já estamos nos minutos finais do filme, cara. Por que ele inventou de explicar Science, o Boogie Woogie, agora? Qual o nome da doença dele? A doença dele é DNA sem pernas, cara. Isso já foi respondido. O que ele está conquistando nessa jornada? Nada, assim. Nada. O que é essa fumaça? É o sonar, cara. É o sonar. Se você apertar X e bola enquanto você está voando, enquanto você está pulando, você faz exatamente... Eu vou começar a fazer um bingo de quantas vezes eu desmaio. Ela só serve para isso. Ela só serve para estar em perigo e desmaiar. Não, eu estou desmaiando, gente. Esse filme está me cansando. Será que agora ela vai virar vampiresca também? Calma, ela morreu. O que o filme ganha matando ela, meu Deus? Vamos lá, vai ter a porrada ali, ó. O Mórbils está com uma roupa bem vampira, né? Cara, essa cena de ação é chata. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, cara. O cara caiu do prédio. Vai invocar os morcegos. Caraca, já acertou, maluco. Vai vir, ah, os morcegos aí, ó. Caraca, estomar aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Eu juro por Deus que eu nunca vi esse filme, cara. Mas é que, cara, desde o primeiro quarto do filme, a gente meio que já sabia para onde esse filme ia. Não, desde que o cara virou vilão do nada, né? Na verdade. Não tinha muito mais para onde o filme ia. Esse filme todo podia ter sido um videoclipe. Os morcegos estão comendo o cara? Não consigo entender, cara. Ah, a cura, a cura, a cura. Lembrava da cura? Já tinha esquecido, né? Eu tinha. Mata a porra! Mas ele morreu com a cura? A cura matou ele. É porque o cara era doente, não é? Uhum. Então, aí com a cura, ele não tem mais os poderes de morcegão. Então morreu. Perdeu a menina, perdeu o cara. Agora é só ele. Ele contra o mundo. Nossa, agora que eu me toquei. Esses caras não fizeram nada. O filme todo, Estuvok. Eles não fizeram nada. Nossa, eles não fizeram nada, Estuvok. Eles não fizeram nada. O quê? Ah! Eu falei que isso ia acontecer. A menina virou o zumbi, não, o vampiro. Não tinha que enfiar negócio na coluna? Filmão, 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 filmão. Tem pós-crédito? Ah, não. Ah, esse é do último Homem-Aranha, não é? É, caralho, que vergonha, cara. Que vergonha, pariu. Mas não faz sentido ele estar aí. Eu não tenho ideia, cara. Caralho, essa é vergonha. Mas eu não entendi. Agora ele tá nesse universo esquisito aí, pô. Às vezes é mais sábio a gente falar, não sei. Tem o segundo pós-crédito. Vamos ver o segundo pós-crédito. Ó, o Morbius, caranga. Quem vai conhecer o Homem-Aranha lá? Cara, que montagem estranha. Olhou pro relógio. Ah, é o Venom. Não! Como ele conseguiu a roupa? Como ele conseguiu a roupa, gente? Essa é a tecnologia alienígena do Dudu. É o sextil do sinistro, essa é a ideia. Tem mais algum pós-crédito? Porra, se tiver três aí também, aí eles tão brincando com a minha cara. Acabamos de assistir Morbius. Tô acabado. Cara, eu tô cansado, maluco. Eu não achei o filme, tipo, ruim da forma de como falavam que tava ruim. Eu achei ele chato. Cara, eu achei ele a combinação de todas as críticas mesmo que eu ouvi. É que o filme não levou o nosso personagem principal. Porque no começo ele é triste, deprimido por causa da doença dele e tudo mais. E aí no final das contas ele fica triste, deprimido com o fato dele ser vampiro. Então, tipo, levou ele de nada pra nada. Só que ele é um vampiro agora. É. Mega parado. Tudo é abaixo das expectativas. É. O nosso protagonista, ele desenvolve abaixo das expectativas. O vilão é abaixo de qualquer development que o vilão poderia ter. Relacionamento dele com ela não tem química nenhuma. É muito artificial. Ela só serve pra ele beijar ela. E ela desmaiar. E ela vira um vampiro no final. Isso fez o menor sentido. Mas nem levou pra lugar nenhum ela virar vampiro no final. Não sei nem por que fizeram. Não levou pra lugar nenhum também. Ah, velho. Ela sobra os olhos. Nada leva pra lugar nenhum nesse filme. Você fica, tipo, o tempo todo esperando que vai ter mais alguma coisa. Mas o filme é só isso mesmo. Cena do laboratório de dinheiro que ele constrói a máquina. Por que ele precisa ir num laboratório de fabricação de dinheiro falso pra fazer a... Por que ele só não comprou a pedra? Ele não foi pra casa. Não tem uma bobina lá que fica rodando. Qualquer coisa... Pode crer, né? Por que ele só não voltou pra casa? É. Você é muito... Ele tem um laboratório. Ele tem um laboratório de vampirinhos, caralho. É, eu aqui com o meu computador pra fazer edição de vídeo invado lá uma lotérica. É, exatamente. Você transforma a lotérica no seu computador. Eu preciso desse computador aí que tu tá fazendo o jogo aí da mega-sena. Pra quê? Pra meditar um vídeo. E o começo do filme foi extremamente confuso pra mim. Até agora eu não superei que o cara tava com pena do amigo dele, do Milo. E aí falou, eu não posso deixar o Milo ganhar a bolsa de superdotados. Só que não tem como, porque o Michael Morbius... É gênio. É gênio e salvou o garoto no dia que o garoto chegou. Então como é que ele teve aquele... A montagem fracassou. Ah... A montagem lógica fracassou. Eu queria que ele fosse menos chato pra gente poder zoar mais o filme. Exatamente. Quando o pessoal ficou caindo em cima, começou a fazer o meme do It's Morbium Time. Eu achei que essa frase ia estar no filme. Porque pelo menos eu ia ter alguma coisa pra vibrar, sabe? Caraca, que engraçado. Pois é, não teve coisa pra zoar o filme. Não teve uma ceninha. O Venom, pelo menos, tem um charme. Que ele não tá se levando a sério. Ele sabe que ele é palhaçada, bestirada. O Venom, eu me diverti vendo. Eu falei o seguinte, eu sei que esse filme vai ser uma... Vai ser uma merda. Mas aí eu vi e tipo assim, achei divertidinho, sabe? Sessão da tarde, tá ligado? Sessão da tarde. E tem o charme dele não se levar a sério. Mas esse não tem nem isso. Esse aí tá se levando a sério demais, cara. O Diabolo tá achando que tá abalando. Qual nota que tu dá? De 0 a 10 pra Morbius? Ah, eu também não sou o maior fã de dar notas, assim, muito critério. 2. 2.8. Eu dou 2.8. Esse filme é 2.8. É chato, monótono demais. É 2.8. Quase 3. Se ele tivesse tido um pouco mais de química com a menina, era 3. Vou dar 2. Eu vou dar... É chato. Eu fiquei com sono. Vista pesada, mano. Não tem sensação pior do que você ver uma hora e caralho de filme. E tua vista pesada. Porque tem essa, né? O filme não foi nem... O filme é curto. O filme é curto. O filme é curto. Pra mim é longo. É longo demais. Você pensa, pelo menos vai ter o Venom. Não tem nem o Venom. E aí, já? Quais são as suas expectativas pro futuro aí do... Sem teta sinistro, né? Sem teta sinistra. Vai ser incrível. Vai ser incrível. Vai ser incrível. Então é isso aí, galera. Vocês assistiram Morbius? O que você achou de Morbius? E quais são as suas expectativas para o Morbius no futuro? Joga aí nos comentários. E como sempre, vamos trocar a famosa ideia. E não esquece de trocar ideia comigo também. Geek Sarado. Tem o Instagram aí do Jean. Vou deixar aí na descrição. E agora, com licença. Vou dormir. Filme chato. Chega. Pesou. Nossa, esse filme foi muito merda. Nossa, que bosta. Não esquece.